Bora lá, gente! Uma blitz de trânsito terminou numa confusão danada lá em Vila Velha. A polícia militar afirma que um motorista de aplicativo fugiu do cerco e tentou fazer uma verdadeira loucura. Mas ele tem outra versão. Balança! A blitz aconteceu aqui, na avenida Hugo Musso, na Praia da Costa, em Vila Velha. O motorista de aplicativo, acusado de fugir da polícia, contou a versão dele. Mandaram eu parar, eu parei. Só tinha vários carros aqui parados na rua e eu fiquei esperando ela vir para fazer todo o procedimento de bafômetro e tal. Mas eles foram correr atrás de outro carro que estava dando ré aqui e me deixou lá. Foi nessa hora que um policial militar atirou no carro dele. Eles já vieram atirando, não mandaram eu parar, não fizeram, só chegaram atirando. Então, assim, foi uma situação muito apavorante. No momento, eu não entendi nem se eram os tiros que eram para mim. Eu estava achando já que eram até para outro carro, mas depois eu vi que eram. Aí foi que eu acelerei quando eles começaram a dar tiro no meu carro. Agora vamos para o outro lado dessa história, porque na versão da PM, o motorista de aplicativo, que tem 39 anos, não parou na blitz, acelerou o carro, tentou atropelar um soldado e fugiu na contramão. E foi aí que um dos policiais atirou no carro do motorista. Essa moradora conta que ouviu os tiros e ficou assustada. A minha mãe estava deitada e a minha mãe tirou. Aí eu falei, calma mãe, não vai para a janela, até a gente descobrir o que é, porque normalmente a gente não vai para a janela, que eu acho perigoso, vai que bala perdida, enfim. Aí eu falei, calma. Aí a gente procurou meu irmão, aí a gente veio para a nossa varanda aqui. E foi a hora que a gente viu os carros de polícia correndo. A gente deduziu que estava procurando alguém e a gente deduziu que fosse assalto. O motorista de aplicativo estava dando uma carona para um policial civil. Na versão da PM, os dois tinham bebido antes da blitz, o motorista e o policial. Inclusive, na ocorrência, a PM afirma que o motorista de aplicativo se recusou a fazer o teste do bafômetro. O motorista nega que tenha bebido. Ele disse que encontrou o amigo policial civil numa entrega que foi fazer e explicou que, em nenhum momento, a PM pediu que ele soprasse o bafômetro. Se beber, eu não bebi. E quando eu cheguei aqui, em nenhum momento eu me neguei a fazer o bafômetro, até porque ela não veio com o bafômetro do meu lado. Ela já veio, pediu para me encostar e quando eu encostei, ela veio correndo atrás de outro carro que estava dando ré aqui para fugir. E foi a hora que eu fui saindo porque a blitz minha estava em frente à minha casa. Agora, o motorista espera que câmeras da Hugo Musso mostrem o que realmente aconteceu. Ele segue afirmando que a PM agiu errado. Eu espero que a justiça seja feita, porque a gente tem as câmeras que vai comprovar o que eu estou falando, que eu parei, que ela não veio com o bafômetro. Depois ela saiu da beira do carro, foi atrás de outro carro e na reta da minha casa ali vai mostrar como que eu estava passando, que eu não joguei carro em cima de nenhum policial, porque eles não estavam no meio da rua. Só quando ela gritou que eles estavam em cima da calçada da minha casa ali, que eles já vieram atirando. Ele não pulou na frente do carro, eu não joguei carro em cima de ninguém e eles já chegaram atirando.